Música 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 Só não consigo mais me entender A porto lá do que eu olho Só vejo você Num hábito de desejos Para me revelar Nesse silêncio eu não consigo Para de pensar Que o erro foi meu E só você que pode Fazer voltar O meu sorriso feito fecha com o seu olhar É tudo que você já não sei imaginar Vou arco o futuro, seu bate a letra Nosso mundo só pode mostrar É tudo que você já não sei imaginar Vou arco o futuro, seu bate a letra Nosso mundo só pode mostrar Meu coração é todo seu, é só acreditar É tudo que você já não sei imaginar Vou arco o futuro, seu bate a letra Nosso mundo só pode mostrar Meu coração é todo seu, é só acreditar É tudo que você já não sei imaginar Vou arco o futuro, seu bate a letra Nosso mundo só pode mostrar Meu coração é todo seu, é só acreditar